Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Dando continuidade ao nosso assunto, a gente está vendo as funções químicas, os diversos tipos de funções químicas que exigem na natureza, e a gente viu que são basicamente quatro tipos de funções químicas, então a gente já viu duas delas, a gente viu a função ácido, a gente viu a função base, vimos um pouco lá do pH, e essa função ácida e a função sal, ou desculpa, a função ácida e a função base, geralmente são as que tem mais detalhes, que são também mais cobradas em provas e por aí vai, exercícios, mas existem outras duas funções que também são bastante importantes na função, nas funções químicas, que é a função ácido, que é a função sal e a função óxido, então a gente já viu a função ácido e a função base, hoje a gente vai ver a função sal e na próxima aula, próximo e último vídeo de conteúdo, a gente vai ver a função óxido, certo? Mas vamos focar primeiro aqui nessa primeira funçãozinha aqui na aula de hoje, a terceira função que a gente vai estudar, que é a função sal, então a função sal, ela pode ser definida, né? O sal, então o Arrhenius, ele definiu o sal, né? A função sal, o sal seria o que? Qualquer espécie que se dissocia, ou seja, que no processo de dissociação em água, libera um cátion diferente do H mais e um ânion diferente do H menos. Então, quando um sal se dissocia, ele vai formar, ele vai liberar esses íons, né? Os cátions e os ânion, mas eles têm que ser obrigatoriamente diferentes dos íons de hidrogênio e dos íons aqui da hidroxila, né? Do OH. Então, a função sal, ela é caracterizada por ser formada por compostos, por serem compostos iônicos, ou seja, formada pela ligação entre íons e tem que apresentar, né? Ao menos um cátion diferente do H mais e no mínimo um ânion diferente do OH menos ou do HO menos. Aí depende da escrita que vocês encontram. Vocês podem encontrar a terminação hidroxila como HO menos, o OH menos, dá no mínimo, certo? A gente tem como alguns exemplos do... deixa eu passar... aqui a gente tem alguns exemplos de algumas funções sal, depois eu falo lá da imagem anterior, que é o processo de neutralização e formação de sais, né? A gente tem uma série de exemplos de sais, como por exemplo, o clorito de sódio, que é o que? O famoso sal de cozinha, esse NaCl, o primeiro aí, né? A gente tem o... outras substâncias, como vocês podem ver aí, o NH4Cl, o NHCO3, o AL2COH4, 3, né? Que são tipos diferentes de sais, assim como outros, cálcio, a gente tem o carbonato de cálcio, que é o CO3, a gente tem o sulfato de cálcio, e por aí vai. Aqui a gente tem alguns exemplos de substâncias que formam a função sal, e como vocês podem observar aqui, aí, numa reação de dissociação entre esses sais, ou seja, quando esses sais, eles são colocados em miocoso, eles vão liberar os íons, o cátion, eles transpirem lá, olha lá no NaCl, fez a dissociação, ele vai liberar o cátion Na+, Cl-, ou seja, são íons diferentes do H⁺ e do OH⁻. Então, se são íons diferentes do H⁺ e do OH⁻, aí, com certeza, um caso de um... muito provavelmente, um caso de um sal, né? Então, todo o sal vai ser escondido, quando ele sofre de dissociação em miocoso, ele libera íons, ou seja, um composto iônico formado por íons, e ele vai liberar íons que são diferentes dos íons H⁺ e H⁻, que são os casos dos ácidos e das bases, certo? Então, é assim que você consegue identificar de cara o sal. Já já eu volto para outra imagem também, né? Para a gente falar um pouco mais sobre ela, mas antes, vamos falar aqui uma coisinha rápida, mas que é bastante importante, é que uma característica que é muito importante dos sais, é que eles podem ser obtidos por meio da reação entre um ácido e uma base, certo? Então, quando o ácido reage com a base, ele vai formar sal, sais, né? Ou seja, ele vai formar um sal. Esse processo, essa reação, a gente chama de reação de neutralização, certo? Então, as reações de neutralização são reações que um ácido e uma base, eles reagem e eles sempre formam sal. Ou seja, é como se o ácido neutralizasse a base e a base neutralizasse o ácido e a partir daí a gente teria a formação de sal. Então, a gente tem um exemplo aí, o HCl reagindo com NaOH. Então, com o próprio sucesso de neutralização que vai acontecer, você vai formar o NaCl, né? Que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha e vai liberar a água, certo? Então, o íon do hidrogênio vai se ligar com o íon do OH+, forma a água e os outros vão se combinar. Então, é por isso que a gente chama de neutralização. Então, toda reação de neutralização, toda vez que a gente reagir um ácido com a base, a gente vai formar um sal e liberar a água. Essas são os produtos de toda a reação de neutralização. Ou seja, sempre que um ácido reage com a base, a gente vai ter sempre a formação do sal e a formação de moléculas de água, certo? Como um exemplo que tem aí. Isso aí vale para praticamente todas as reações de neutralização ácido-base, certo? Aí, ali em cima, nós estamos vendo o termozinho salificação, né? A salificação é a formação do sal e a neutralização é a formação da molécula de água. Mas a gente pode chamar toda essa reação de reação de neutralização, certo? Então, toda vez que a gente tem a reação entre um ácido e uma base, a gente vai ter a formação de um sal e de água, ou seja, reações de neutralização. O ácido neutraliza a base, a base neutraliza o ácido e aí a gente vai ter sempre a formação de um sal. Então, se cai lá uma questão dessa aí na prova, vocês vão saber o que é, né? Coloca a reaçãozinha química e perguntar. A reação química a seguir representa a reação de insuciação, reação de ionização, reação de neutralização. Isso aí é uma questão que vai estar lá, com certeza, vocês vão encontrar na prova, na próxima prova que vocês vão fazer, certo? Então, fiquem ligados nessas informações. Os sais, eles são compostos que são encontrados na natureza, via de regra, em estado sólido, certo? Geralmente na forma de minerais e em alguns casos também eles são encontrados dissolvidos, né? Como é o caso do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é essa primeira, esse primeiro é o NaCl, ele pode ser encontrado dissolvido na água, né? Então, o NaCl é um dos principais componentes da água do mar, por exemplo, o sabor salgado d'água do mar é devido a o sal, o NaCl dissolvido na água, o cloreto que a gente chama de sal de cozinha, mas o sal de cozinha é um exemplo de função sal, mas ele é o cloreto de sódio, mas existe uma série de sais diferentes. A gente costuma chamar de sal, é que nem o açúcar, né? A gente chama os carboidratos de forma geral de açúcares e o açúcar, propriamente, tem um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar, né? Mas ele não só tem ele de açúcar, a mesma coisa é o sal de cozinha, né? Ele é uma função sal, mas existem outros sais que não são apenas o sal de cozinha, ou seja, existe uma série de sais diferentes, certo? Muitos sais, eles têm um sabor, esse sabor salgado, né? Que característica o salgado, o gosto do sal, né? Alguns deles são altamente solúveis na água, né? Que é o caso do cloreto de sódio, né? E outros não são tão solúveis assim a água, né? E são até considerados insolúveis, que não se dissolvem na água, que é o caso, por exemplo, do carbonato de cálcio. Ele não é solúvel em água, né? Mas essas são algumas características de cálcio, para a gente saber. O carbonato de cálcio, ele é um constituinte do mármore, ali naquelas pedras de mármore, elas são formadas também por carbonato de cálcio, né? Quando o sal se dissolve em água, como eu falei para vocês, vai acontecer essa reação química aqui, que é uma reação de dissociação, muito semelhante ao que acontece com as bases, né? Por serem compostos, pelo motivo de serem compostos iônicos, lembra que a ionização é uma reação que forma íons e a dissociação é uma reação que separa íons, né? Então, assim como as bases, os sais também são formados por íons e eles são separados por reações de dissociação, né? Então, nesse caso aí, na dissociação, eles vão liberar esses dois íons, né? Como a gente vê em todas essas reações químicas aí, os íons dos cálcios positivos e os ânions, que são os negativos, né? O NaCl, por exemplo, ao ser, quando ele é dissolvido em água, ele sofre dissociação, né? E origina esses dois íons livres aí, o Na+, e o Cl-, ou seja, o cálion de Na e o ânion de Cl. Geralmente, sais que contém um metal em sua composição, apresentam-se ligado neles, a ligação que eles vão ter, que vai existir, né? Eles vão se apresentar ligados ao restante da estrutura por ligação iônica, né? O que a gente pode ver aqui nessas reações, né? Tem que ver que ele separa esse metal, né? E as outras estruturas vão ficar soltas aqui nesse processo, nessa liberação dos íons, né? Então, uma série de sais, né? Por exemplo, ao exemplo de... Por exemplo, aqui o alumínio, né? Esse aqui é o alumínio 2, né? SO4-3. Eles são dissolvidos em água, né? E ele vai dar a origem aos dois cálions de alumínio, né? Tá vendo lá o balanço 2, 2AL3, né? E 3 ânions de SO4, 2-mins, né? Então, a gente pode definir o sais, né? Como compostos iônicos que têm, ao menos, um cátion diferente do H+, isso é o básico, vocês têm que lembrar, né? E, no mínimo, um ânion diferente do OH-. Então, veja o que acontece aqui, né? Vocês não vão encontrar o hidrogênio, o íon H+, sozinho, nem o OH-. 4. Se aparecesse aqui, se você tem um processo de dissociação e você forma uma substância que libera o H+, ou seja, íons H+, ou H-, ali você sabe com certeza que não se trata de um sal. Se libera o H+, você sabe que é um ácido. Se libera o OH-, você sabe que é uma base. Mas se você sofre que tem um processo de dissociação, uma reação dessa, e não tem nem o H+, nem o OH-, Então, aqui você consegue marcar e bater, que aí se trata de um sal, né? Os sais, eles são muito importantes no funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, né? Os sais, eles atuam no nosso corpo na regulação da quantidade de água, nas células. Eles são muito importantes nos constituentes dos nossos ossos, dos nossos dentes, por exemplo, na construção dos ossos e dos dentes. Eles são importantes na produção de algumas substâncias que são vitais profissionais no nosso corpo, como na síntese da proteína da hemoglobina, né? Que vai fazer o transporte do oxigênio no nosso sangue e, dentre outras, uma série de funções que eles podem ter, que eles têm, né? Pode ter não, que eles têm no nosso corpo. Então, nossa saúde, de forma geral, ela depende bastante, entre outros fatores, né? Na nossa alimentação, ela depende bastante dos sais minerais. Eles são muito importantes, né? Para a manutenção, né? E para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Então, os sais, eles são encontrados praticamente em quase todos os alimentos e são fontes de muitos íons ativos, né? no nosso corpo, né? Para desempenhar determinadas funções, como, por exemplo, como eu já falei, mas tem outras funções, como eles auxiliam em reações químicas, ligadas ao metabolismo do nosso corpo e eles são muito importantes também para preferir uma série de doenças que podem nos acometer, né? A gente pode encontrar muitos sais minerais em alimentos, como verduras, por exemplo, frutas, cereais integrais, que são fontes, né? Importantes de sais minerais. E a concentração deles, sofre influência, né? Depende também do solo. Não sei se esses alimentos são plantados em solos férteis, solos ricos, eles vão ter, os alimentos, eles vão ter uma maior quantidade de sais minerais, né? Além dos vegetais, verduras, frutas, né? Eles também são encontrados em carnes, né? E em produtos derivados do leite, né? Que são os laticínios. Então, aí a concentração vai variar e os tipos vão variar, obviamente, de acordo com como esses animais se alimentam, né? Ou seja, qual é a riqueza de nutrientes que esses animais se alimentam, se nutram, né? Para a gente ter ou não a disponibilidade desses alimentos nele. Então, na prática, por exemplo, na prática esportiva, a eliminação de água e, consequentemente, perda de vários íons de sobrião suol, ou seja, quando a gente fica transpirando, além da água, alguns íons de sais saem junto com o suol, nosso corpo já que eles estão dissolvidos na água, dentro do nosso corpo. Eles podem, por exemplo, ocasionar alguns casos de câimbras, quem tiver jogador de futebol, quando se esforça demais, né? Só se o câimbra, por quê? Porque ele vai transpirando, sais minerais vão saindo e, por exemplo, tem sais de cálcio e magnésio que estão muito associados à contração muscular. Então, quando você perde esses sais, né? Você pode ter, por exemplo, espasmos e câimbras, né? E aí você tem que ter a reposição. Então, eu juro que já não tomamos aqueles suplementos, não suplementos, aqueles vetorídeos, aquelas coisas, eles têm além do líquido, né? Para reidratar o corpo, ele tem uma série de íons e sais ali misturados para poder repor, né? Essas substâncias que foram perdidas ao longo da atividade física, certo? Então, por enquanto é isso aí, a função sal. No próximo vídeo a gente vê a função óxido e fecha a parte das funções químicas e, consequentemente, fecha o assunto de química desse ano, certo? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, fiquem bem, se cuide e a gente se vê na próxima aula. Tchau!